Querido, seja bem-vindo, Antônio! Oi, Antônio! Seja bem-vindo! Bem-vindo, Antônio! Olha o que está ouvindo, minha gente! Dias, Antônio! Obrigada! Eita, Antônio! Gente, te amo! A Patrícia que pagou vocês hoje, Antônio! Oi, Patrícia! Você merece! A Patrícia foi, foi a Patrícia! Queridos, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia também, parabéns aí pela apresentação! Boa noite! Bom dia, boa noite também, aí com o Baguá no Japão! Tamura, como foi o evento? Maravilhoso! Espectacular! Evento muda tudo! Evento muda tudo! E por coincidência, havia meu nome aí! É? Eu vi a bandeira que era! Mas não era eu! Não era! Deberia ser você! Vai ser você! Exato! Evento muda tudo, viu? Sim! Tudo! Tudo! Evento é a coisa mais poderosa, se pode chamar assim, transformadora para fazer este evento, para fazer este negocio! Acredito que é a única! Acredito que nem que seja melhor e que seja a única! De poder enxergar! Sabem qual é o segredo do negocio? Vamos começar hoje com isso! Quem quer saber os segredos do negocio? Hoje se chama assim o título, certo? Hoje se chama assim o título, né? Os segredos! O segredo se chama prova social! É o segredo! As pessoas não vão entender o negocio imediatamente, vai devorar tempo! O fato demora mais de... Muitas vezes de 90 dias em compreender medianamente onde que você está e como que a roda gira, né? Como que funcionam os bonos! De fato, eu sei que a maioria, e é normal, e não é porque você saiba pouco ou muito, eu sei que a maioria não compreende o 40% ou 50% dos pontos do plano de compensação, de algumas outras coisas! Concordam comigo? Concordam! Mas estão aqui, e eu sei que llegan pessoas a diretor de marketing, e até mais, e não compreendem todo o plano de compensação, não compreendem! E por que então pode chegar uma pessoa, a veces pensamos que chegar a diretor, não sei, ele tem que ser super experto em tudo! Não, não precisa, simplesmente já compreendem a prova social, compreendem o processo, compreendem o que vamos a falar hoje aqui, que tem mais segredos, não é só esse! O que vamos a falar hoje aqui de como fazemos para nos alabancar nessa prova social, como fazemos para fazer que um novo... Rapidamente, não sei se a palavra é impregne, se usa essa palavra? Impregnar? Não! Se molha? Impregnar! Impregnar! Impregnar, como que rapidamente já esteja com a gente e forme parte, e queira formar parte, e a palavra mais importante, que acredite! Que acredite no que estamos falando, no que estamos fazendo, porque na mente das pessoas sempre está, de todos, forma parte de nossa psicologia. Duas perguntas, a primeira é se isto é verdade, sempre que nossa mente ve algo novo, assim seja uma pessoa voando. A primeira pergunta, sempre, isso é verdade, assim vemos uma pessoa, sei lá, faze, o que seja, se vemos um extraterrestre, isso é verdade, sempre. Quem concorda comigo, que veu um vídeo na internet, se o primeiro que pensa, isso é verdade. Então, as pessoas, por muito que falemos do negócio, dos pontos, que maravilhoso, paga 100, tem 200, porque olha os dólares, e diretor de marketing 600 dólares, e assim, a pessoa está perguntando uma coisa. Isso é verdade, concordam comigo? E por mais dados que den, e números que den, o único que vai fazer, que a pessoa acredite, é ver vocês fazendo o negócio aqui dentro desta sala. É tudo, vocês só precisam ser bons, fazendo que a pessoa entre aqui. Porque quem concorda comigo, que hoje, escutando a apresentação, e escutando a Helena, nem a Antonio, escutando a Helena, no final, falar como foi o evento, quem concorda comigo que, nossa, 8 de cada 10 cadastran, concordam comigo, acreditan, acreditan, meu Deus, esse negócio é certo. E a outra pergunta que as pessoas sempre nos fazemos, forma parte do nosso cérebro primitivo, é, eu posso fazer isso? Tá bom, eu vejo que é verdade, já passei pela primeira barreira, vamos falar assim, já passei. A segunda é, eu posso fazer isso, e a única coisa que vai fazer a uma pessoa acreditar, quem sabe me dá a resposta, prova social, é ver outras pessoas fazendo, é simplesmente isso, é vendo a Helena, é vendo agora a Leia, a Dani, por isso pessoal é tan importante, é tão, 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 tão importante, e vocês vão ser conscientes quando vejam acontecer, não tem a importância de fazer novos diretores de marketing, nem por você, porque você quer ser egoísta, e eu quero, e não que seja egoísta, é que imagina que você fosse egoísta e não me importa, ninguém só quero para mim, que não é o caso, estou falando no pior dos casos, se fosse assim, eu vou te falar, você estaria ajudando a todos, não se pode ser egoísta neste negócio, porque este negócio está feito de exemplo, ou seja, a importância de fazer novos diretores de marketing, agora, quanto antes, neste mês, cada vez vai fazer isso mais fácil cadastrar novas pessoas, porque, porque vai ver, e vou falar para vocês, sabem por que o negócio ainda está sendo um pouco mais difícil, é porque estamos quebrando a massa crítica, ou seja, estamos quebrando, não, é que só Patricia que tem resultado, é um exemplo, e Patricia é como, como você, que está aqui, não importa, é uma pessoa que tem febre algumas vezes, e quem pensa, ou seja, eu penso que a Patricia, não, 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 a Patricia é como qualquer um, de verdade, que acontece, como só vemos a Patricia, essa barreira de, será que eu consigo, ainda mais grossa, porque, ah, não, é que a Patricia é boa, é que a Patricia é olha, é linda, ela é fácil, entendeu, é a que fala com as pessoas, essas pessoas já se cadastran, não, o que acontece é que ela tem umas habilidades ela é o diretor diretor sênior só que o que vai fazer que as pessoas cadastrem é ver a Helena é ver a Carol é ver a Dani e a Le, me ajudam aí com meus microfones queridos, a Dani e Alessandro é ver a Gianne diretora de marketing é ver que mais é ver a Rosa, diretora de marketing quen mais se me apunta aí, gente é ver a Sandro é ver a Maja que está un beijo, dese diretor de marketing é ver muitos eu sei que muitas outras pessoas que están atacando e se você quer que fale o seu nome, fale con a Patrícia con seu diretor eu quero que eu quero ser diretor, que eu vou falar seu nome e essa prova social é a chave essa prova social é a chave o negocio é muito mais fácil de fazer do que nem do que pensamos do que executamos e vou falar para vocês não, António é que ele é bom por natureza é que ele nasceu com habilidades gente eu demorei seis meses em cadastrar a minha primeira pessoa no meu primeiro negócio faz 10 anos atrás seis meses e era o meu melhor amigo o meu melhor amigo da infância chegamos juntos neste mundo se chama José María ele nasceu 19 de maio eu nasci 24 o criador nos meteu no mesmo povo só que por mais diferentes mas assim irmãos de 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 noten uma pessoa nesta planeta que me conheça que me conheça mais do que ele acredito que mim isso porque a uva me conhece oito anos e José me conhece 34 gente seis meses demorei em convidar ele nem que ele entre ao negócio e que eu fiquei seis meses com terror assim ligo no ligo ligo no ligo ligo no ligo ligo no ligo eu ligava para ele que não atenda que não atenda que não atenda ve no atendeu no atendeu graças a Deus compreendeu de medo de terror estômago no digerir seis meses porque porque não entendia o fácil que é ajudar a que as pessoas inicien dentro do negócio e deveria ser uma crença gente todo mundo sabe que todos son crenças alguém alguma vez escutou falar das crenças não são as crenças a realidade e o resultado de nossas crenças com o qual a realidade não existe existe a nossa realidade duas pessoas diferentes podem ver o mesmo cenário e cada um vai ter uma realidade diferente da outra concordam comigo? então para uma pessoa cadastrar uma pessoa pode ser muito difícil são nossos paradigmas como fala Alessandro é porque precisa informação para mudar esses paradigmas essas crenças qual informação? Prova social ver outras pessoas no momento que nesta equipe tenhamos seis sete oito dez diretores de marketing o negócio é fácil gente é fácil querem que o negócio se liga mais fácil daqui pra frente? façamos porque se tem uma juva de diretores e quando cada mês inicien cinco seis sete oito novos diretores meu Deus vocês não têm noção quão fácil é colocar uma pessoa aqui dentro e vocês nem precisam falar isso é falar olha entra dentro da sala e escuta edifica um pouco vai escutar a Este vai escutar a Alessandro vai escutar a Rosa vai escutar a Si vai contar sua história e vamos tocar isso e vai ser super fácil que a pessoa acredite pase por será que isso é verdade? é verdade porque está vendo a outros será que eu consigo fazer? eu consigo porque se olha tantas pessoas diferentes de tantas profesoras anteriores diferentes tem médicos tem sei lá qualquer profesor tem professores tem isto tem outro tantas pessoas diferentes e é o bom e é o mágico deste modelo de negócio isso é o mágico e qual é o processo? vamos a tocar alguns segredos mais vou compartilhar aqui não sei se já tenho o anfitrião me ajudan aí por favor me ajudan aí se agora sou deixame tocar aqui na página perfeito compartilhando estas são as acções básicas este é simplesmente o processo fazer uma lista que já sabemos lista conheço esta pessoa conheço esta conheço esta conheço esta fazemos um convite que não vamos tocar hoje o assunto do convite se toca muitas vezes está dentro deste manual e temos vídeos gravados se você tem dificuldade com o convite temos uma lista de básicos do negócio onde falamos como fazer um convite elegante como falar o idioma da pessoa e aqui está o assunto apresentar apresentar e acompanhar vamos tocar hoje esta parte não vamos tocar outra apresentar e acompanhar está bom? apresentar esta minha dica se poden não apresentar melhor quem acredita que pode não apresentar é fácil ou difícil não apresentar concordam comigo? é mais fácil não apresentar que apresentar eu não vejo a cara de vocês mas imagino que todos estão felizes com isso coloquem a pessoa dentro de uma apresentação onde tem prova social às vezes é um vídeo gravado e está bem uma apresentação de vocês que você goste que apresente a Patricia que apresente a Carol perfeito está bem se a pessoa consiga entrar ao vivo vou dar a minha dica bem mais emocional por um motivo ao vivo tem a palavra é espontâneo é como improvisação tudo é improvisado tudo é natural tudo é verdadeiro tudo é ao vivo a pessoa não se distrai às vezes o vídeo que é a parte boa de enviar um vídeo gravado que se a pessoa não consegue entrar às nove da manhã um domingo ou não consegue entrar uma terça ou uma segunda ou uma quarta às oito da noite ela tem a flexibilidade de que consiga entrar em outro horário que quando ela pode porém essa é a parte boa a parte de que ela consiga ver o vídeo na hora que ela pode é boa é boa qual seria a parte um pouco menos boa que não que estou falando que seja ruim simplesmente que vocês compreendam pros e contras do processo tá bom vídeo ela tem flexibilidade ela a soito nunca conseguiria mas ela consiga desde a noite então não vamos saber vamos falar com a pessoa olha você convide na apresentação ao vivo e se fala que não consegue então mande no vídeo porque ela tem a flexibilidade de ver no outro horário porém se é o zoom de apresentação ela vai ter muita atenção não vai compreender tudo no vídeo talvez também mas ela não se distrai tanto porque está exposta se fala exposta está exposta está aí ao vivo está com a câmera ligada está interagindo está vendo muitas vezes quem apresenta pode ser Carol pode ser Patrícia tem a habilidade de que se percebe que é novo fala seu nome ainda para conectar mais é uma estratégia fantástica que vocês usam muito Patrícia e Carol e isso é muito inteligente e isso liga a pessoa muitas vezes com o vídeo não temos tanta atenção ela está fazendo outras coisas e às vezes veis o vídeo aí lá rolando não você viu o vídeo sim entendia algo que temos que vender cruzeiros não viu ela colocou o vídeo e começou a fazer o almoço para as crianças e aí escutou de fundo como quem escuta uma balada como quem escuta uma música aí escuta a ver acredito que falou que falou de cruzeiros já entendi não entendi essa seria a parte boa de colocar dentro de um zoom ela vai estar muito mais presente então isso seria apresentar e quando falo não apresente quero te falar se tem que apresentar porque você vai e quer apresentar um a um vai conversar com a pessoa perfeito me ajudam aí com esses microfones obrigado então se tem que apresentar apresente se acabo de conversar e eu quero ir e apresentar para meu amigo Fernando no seu escritório na sua casa perfeito não estou falando que não estou falando que não vai ter essa prova pode apresentar um a um mas é indispensável que você rapidamente conecte onde tenha prova social pelo exemplo Patricia apresenta mas apresenta dentro de um sistema ela um a um deixame perguntar aqui Patricia você faz apresentações um a um aí justamente neste momento posso falar também para Carol pelo exemplo que apresenta no sistema Carol você faz apresentações um a um você abre a tela mostra tudo xin xin por xin xin ou manda gravada manda gravada ou dentro do dentro do sistema concordam comigo perdão mando gravado convido ao vivo não faço um a um eu também porque porque já fiz vou falar um número milhares não vou falar centas por se acaso seguramente menta milhares pessoal não tenho ideia as apresentações uma a um que António fiz que a UBA fiz nestos 10 anos não tenho ideia meu Deus até me deu a cabeça só de pensar meu Deus é muito desgaste muito desgaste é muito desgaste é muito melhor se alabancar o negócio se trata de trabalhar inteligência ou seja não é trabalhar pouco inteligência é trabalhar o máximo que possa e o máximo inteligência esse é o assunto então sim esse é o assunto apresentar é fácil não apresentem só conectem essa palavra e a parte mais importante que é aqui onde está o cadastro aqui está o cadastro acompanhar 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 não é perseguir eu sei que as vezes isto se confunde perseguir é perseguir é que você me fala que não e eu persego não, não, não isso não é acompanhar acompanhar é fazer que a pessoa passe pelo processo díxeme aqui ajudar a vocês na página 40 acompanhamento este é o segredo pessoal este é o segredo acompanhamento é e quero explicar isto se você apresenta o negócio para seis pessoas eu vou te falar três precisam de acompanhamento provavelmente matemáticamente as outras três você vai sentir que se desligaram não é questão de perseguir a quem se desligou quem não te responde alguma vez aconteceu que você escreve alguém e nem está aí aconteceu ou só aconteceu Antônio eu sou extraño talvez não acontece com tudo é uma piada quem não está aí não está aí mas quem responde quem responde quem respira quem escreve e ele responde você precisa acompanhar porque porque nós todas as pessoas ten no seu momento seu momento pode ser segunda conversa tem pessoas que vão a cadastrar e outras vão precisar de seis nós agora estamos cadastrando um casal um casal que temos nove contém fizemos a novena nove conversa e o menino quer ele falou sempre eu quero 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 desde a terceira chamada ele já mostrou que está encantado está encantado algumas vezes pensamos que a pessoa nos fala sim eu quero fazer esse negócio vou buscar o dinheiro e você já conta que está dentro essa pessoa não está dentro do negócio essa pessoa ainda precisa acompanhar precisa entrar mentalmente dentro do negócio às vezes pensamos muitas pessoas pensam vamos ler aqui o texto do manual que o prospecto vai assistir a uma apresentação e vai falar eu quero nesse momento saiba que isso acontece ocorre poucas vezes o normal é que demora de dois a seis conversações via Zoom via llamada de vídeo sempre que consiga fazer pessoal llamada de vídeo assim se já pelo WhatsApp vocês vão multiplicar por 10 a conexão e a probabilidade de cadastrar pessoas se pode ser por Zoom ou de llamada de WhatsApp sempre melhor por áudio António que esta pessoa não gosta e não consigo não tenho suficiente confiança beleza não vai não force mas leve pouco a pouco se não a seguinte a seguinte a seguinte até que se consiga ver conectar porque essa conexão é super importante então criando conexões tirando dúvidas para a pessoa tomar a decisão de fazer o negócio pense assim o prospecto ainda não entende na mente de você tudo tem muita lógica porque você já está no negócio mas para ele não é assim então a nossa atitude deve ser acompanhar no processo de entendimento e o prospecto deve perceber que entendemos ele ele deve perceber que nós passamos pelo mesmo ele deve perceber que nós também tivemos nosso processo de compreensão porque vocês acham que eu conto sempre a história de que me convidaram 13 vezes não é à toa que eu conto essa história é para que a pessoa compreenda que eu fui mais chato do que pode ser ela ainda que não se preocupe que eu compreendo ela que eu sei e por que pensam que eu conto e sempre falo esse exemplo não o melhor decisão da minha vida foi fazer esse negócio é para que ele compreenda que não vai compreender tudo mas que o que vai fazer é bom concordam comigo sempre sempre ele sente que eu compreendo ele normalmente quando falamos não presionamos é que a palavra presionar tem que saber compreender tem que saber usar não presionar é que não pareça desesperado que não é por mim não presionar é olha se o negócio não é para você não é para você tranquilo mas compreenda e pelo menos você vai saber se é para você ou não é para você porque falar que não há algo que não compreende se você compreende e não quer fazer porque não é para você eu fico feliz eu não gostaria que você fizera o negócio se não gosta pelo amor de Deus então compreenda isso vai nos levar de dois a três a quatro conversas para que você me faça algumas perguntas e depois depois escolhe depois escolhemos juntos dá para compreender falo assim para que vocês compreendam que acompanhar é de dois a quatro a seis conversas tá bom e aqui está falado isto aqui está e vamos subir me dan um segundo de isso de compartilhar para voltar a ir a outra página outras slides só um segundo aqui perfeito isto que vou mostrar aqui para vocês são as duas ferramentas básicas mais poderosas está dando para ver a tela querido está dando para ver sim obrigada estas são as duas ferramentas básicas mais poderosas para fazer este negocio dar certo as duas e são infelizmente quando não se compreende quando não se tem a consciência as piores usadas eu vou confesar hoje eu uso de uma maneira vamos falar menor porque eu hoje não faço chamadas a três com meu patrocinador a dia de hoje a minha crença é tão forte que é como se eu já sou a prova social eu já falo porque tenho umas habilidades a dia de hoje que me permitem isso ainda assim eu faço chamadas a três de maneira estratégica eu faço chamadas a três de maneira conferências eu faço que conheçam não sei pelo exemplo patrícia está está comigo dentro de um grupo e eu ontem mostrei que estava mostrando o plano lembra não sei se chegou a ver talvez não não o viu mas eu mostro isso quando vou mostrar aqui para vocês cara que coisa fantástica sensacional nunca tinha imaginado uma possibilidade tão grande que é assim o que acontece dentro dos sites em cruises temos o vídeo de Rodrigo eu mando as apresentações de patrícia eu faço algumas chamadas a três baseadas em uma super o ponto mais importante edificação edificar é primeiro compreendam isto edificar é sempre chamada a três não precisa ser sempre é quando você senta exemplo patrícia faz inúmeros cadastros e ela não me apresenta pessoas a não ser que talvez ela cinta que precisa me apresentar alguém eu posso entrar três minutos bem-vindo acredita patrícia confia eu tenho quatro anos no negócio de volta edificação a patrícia patrícia faz porque faz porque forma parte da estratégia e não é porque faz comigo ou não faz ela repito ela faz inúmeros cadastros e não me usa mas quando começamos sim e aqui onde eu quero ir quando uma pessoa começa e ainda não é diretor de marketing pelo exemplo e ainda sente que precisa esse apoio e essa ajuda deve usar a chamada a três por isso eu falo do mesmo jeito que eu hoje não ligo para Martínez porque não preciso quando comecei e não era diretor de marketing eu ligava para Martínez Martínez tenho aqui a senhora Fernanda e falei de você me ajuda e Martínez falava tenho dois anos no negócio e é fantástico entremos ao ponto psicológico de isto não é tanto a chamada a três sino a edificação a edificação é um dos grandes segredos psicológicos para o éxito isto sim é um segredo pessoal que por algum motivo não compreendo como não sei o falar assim não vi mais dentro do Brasil pelo que seja quando nós temos trabalhado em vários lugares vários países vários mercados pelo que seja não é algo muito usado dentro do Brasil este segredo e é quando se usa é mágico este é o segredo de que no meio da pandemia Patrícia passara de não ser diretora de marketing porque tinha perdido a em menos de 90 dias ser sênior quem gostaria de ser sênior em menos de 90 dias é o segredo e vocês perciben o segredo e vou voltar a usar como exemplo a Patrícia Patrícia edifica muito vende muito as pessoas vende o negócio sim mas super importante a edificação a edificação é um dos grandes segredos psicológicos para o sucesso para o éxito do seu negócio e por isso devemos prestar muita atenção nesse ponto edificar significa valorizar a pessoa que o prospecto ou o novo integrante da equipe vai conhecer esta é arte de fazer que os desconhecidos pasem a ser profundamente respeitados para que depois possam te ajudar de forma efetiva sabe por que dentro de nosso cérebro existe uma criança limitante inculcada sempre pelos nossos pais que te fala assim desde criança não confiais em estranhos não fales com desconhecidos talvez em algum lugar do mundo secuestraram alguém e a sua mãe a minha pelo menos a minha me falava não converses com estranhos alguma vez conversaram isso para você então quando alguém chega te mostrar um negócio que não conhece você ele não é consciente mas inconsciente está a voz da sua mãe falando vão te enganar vão te secuestrar não confiais em estranhos concordam comigo está aí se nos ama não nos tiveram inculcado isso vocês não viram quando as crianças vamos falar com toda sua pureza com todo seu amor inocentes inocentes são ingenuas e elas vão caminando com todo mundo vocês veem a sua senha em um parque e tem crianças depende da natureza de cada uma obviamente nem todas mas tem algumas que vão correndo a todo mundo dan abraços lãbem tudo beijam tudo e aí já vai a mãe colocando de maneira de proteção é necessário não estou falando o contrário não toques isso não lambas isso não beises isso e não conversas com ninguém concordam comigo certo? e por isso que temos uns medos alguém dá risada aí tudo bem? então é por isso que temos essas coisas essas crenças esse origem que acontece quando nós fazemos que uma pessoa de fora do negocio respeite as pessoas que vão conversar com ela a pessoa que vai apresentar ou a pessoa que vai apresentar o negocio ou a pessoa com a qual vai ter uma chamada 3 se vocês fazem que essa pessoa sente que conhece a pessoa com a que vai conversar vocês têm 90% do negocio feito o cadastro vai ser super fácil porque na mente da pessoa vai confiar como se faz isso lembre-se ninguém confia desconhecidos então usa edificação a seu favor comece contando a história da pessoa que você vai edificar quem participou da apresentação eu mando a apresentação da Patricia já contei disso e quem escutou a apresentação hoje sabe como eu edifico e sempre assim eu não mando a apresentação sem edificar a pessoa que vai apresentar porque porque não serve de nada que uma pessoa escute uma apresentação pensando e quem é o careca este coitado Rodrigo entendeu e quem é este quem é o cara dos óculos quem é o español esse quem é quem é a japonesinha essa Patricia que quer me vender que quer me enganar compreendeu porque se concordam comigo está dando para compreender eu sempre faço que a pessoa bella o vídeo já desde a apresentação edifico sabendo quem é a pessoa que vai escutar e sempre conto assim olha deixame te contar que você vai ver você vai conhecer a Patricia e sempre falo a mesma coisa pensa numa mulher 40 anos por mais de 20 anos dona de seu próprio salão de caballeria mais de 3 filhos de 5 de 7 de 11 que no mesmo mês que começou a pandemia estava se divorciando fazendo uma mudança com seus 3 filhos e ao mesmo tempo chegou a pandemia e teve que fechar o seu negocio que sustentou ela por 20 anos pensa en um cenário pensa en um cenário eu falo assim pensa na mulher sem disculpas pensa na mulher que como se fala arregla as mangas e se colocou a trabalhar con este negocio e graças a trabalhar com incruises desde a sua casa com seus 3 filhos sem sair desde o primeiro mês já vivia do negócio desde o segundo mês vivia e passaram já mais de dois anos e ela está tan feliz que não quer fazer outra coisa ela não troca este negócio por nada e tanto é assim que ela hoje é extremamente respeitada e está ajudando centros de pessoas do seu equipe a fazer o mesmo e isso é como eu vendo a apresentação vocês pensam que eu falo de incruises de Michael Hutchison ninguém conhece a Michael Hutchison e eu falo assim nem vai conhecer vai conhecer no evento vai conhecer nos vídeos vai conhecer porque nós vamos edificar ele mas a quem que eu convidado vai conhecer a Patricia en este caso que é quem a presenta que acontece não é que todos claro se a Patricia é a patrocinadora de vocês sim obviamente mas imagina que a Diane vai colocar uma chamada a três alguém é um exemplo para que se possa visualizar ela não precisa colocar a Patricia ela precisa colocar ao seu patrocinador que é a sua irmã a Dani ou a Alessandro ou aos dois ela vai ter que edificar com a história deles e se edifica assim não tem que ser o patamar mais alto não precisa ser Antonio a edificação simplesmente e vou entrar aqui nisto a edificação é fazer que este é você e este é seu prospecto entre você e o prospecto se gerou uma confiança de algum jeito porque conhece você sabe quem é Carol sabe quem é Mariana sabe quem é Helena aí tem uma confiança então o objetivo é que você edifique ao seu experto edifique uma terceira pessoa introduza conte essa história para que para que entre o prospecto e o experto tenha a palavra mais importante deste negócio respeito isto é um negócio de aprender a gerar respeito vou repetir este é você entre você e o prospecto existe uma confiança por isso falo para vocês façam chamadas por vídeo porque se gera confiança quanto mais vídeo coloquem mais confiança vão gerar com a pessoa é visual já que não conseguem tocar ela porque não estão com ela na sua casa maximizem a conexão possível vídeo por whatsapp ou por zoom e você vai fazer a edificação sobre o seu experto essa terceira pessoa que nem precisa ser diretor pode ser cheerleader não tem problema com isso o objetivo é que entre o prospecto e o seu experto se gera um respeito e vamos tocar este ponto um pouco mais história não precisa falar gana 3 mil gana 2 mil gana 4 mil porque isso não é o importante às vezes não existe o valor certo você pode falar para uma pessoa 2 mil dólares e pode falar é muito e pode falar para outra 2 mil dólares e pode falar pois que pouco para isso nem comeu seu negócio então evite o importante é falar os valores da pessoa falando que essa pessoa falando ou seja gerando vamos a pasar aqui gerando uma confiança transmitindo que é uma pessoa na qual se pode confiar quando eu entro com uma chamada com alguém de vocês sempre toco um ponto e patrícia vai me confirmar isso sempre fala uma coisa você pode confiar em patrícia você pode confiar em ele você pode confiar em ele sempre uma pessoa assim não vai te falhar sempre reforço isso porque essa é a chave repito vejam que não estou falando de cruz dólar que não estou falando repito se a pessoa me pergunta pelos cruz dólar e tal eu vou tocar esses pontos vou entrar em um zoom vou levar para outra chamada vou até edificar vou te apresentar a fernando a fernanda o que seja continuamos e conte sobre os resultados não precisa quando fala resultados não precisa ser valores vou repetir isso pode falar resultados como que está ajudando a centrar de pessoas que ela está para ajudar deixe o prospecto entender que ela está aí para ajudar faça isso transmitindo que ela está ajudando muitas pessoas no mundo a aprender a construir seu negócio e passa a mensagem de quão generosa generosa essa pessoa está sendo de estar ali visto que é uma pessoa com pouco tempo já que muitos buscam por seus conselhos quantas vezes Patrícia fala nós Antônio as pessoas fazem promoções para que ele entre com eles porque ele é super respeitado não é porque Patrícia faz a toa se fala a toa isso me ajuda a toa é porque a fase estratégicamente está edificando está dando valor lembrem a palavra valorizar e isso tem um equilíbrio porque as vezes estamos valorizando inconscientemente e não tenham medo com isso só tomen consciência estamos tirando valor quando presente de mais de maneira gratuita temos que saber gerar olha se eu convino uma chamada com Patrícia é porque você vai estar preparado cinco minutos antes eu consigo tenho a sorte vou perguntar ela dois horários para que ela me fale qual seria melhor para nós que ela consigue porque ela está muito ocupada e assim que ela me retorna que falo e escolhemos um o que você teria que estar cinco minutos antes preparado não poderia amor falear o que estamos vendendo nunca falaríamos Patrícia quer conhecer você se compreende não Patrícia que quer conhecer você porque ele está abordando o poder a outra pessoa vamos continuar um pouco com isso tocamos a edificação e chega ao ponto da chamada 3 a chamada é uma das ferramentas mais importantes e menos utilizada na nossa indústria já falei disso esta ferramenta ajudará o novo socio-membro que está começando e por isso ainda não sabe apresentar o negócio ou responder as perguntas ou dúvidas que o seu prospecto possa ter para ter uma chamada a 3 efectiva é necessário que o prospecto já falamos disto respeite o experto e por isso é tan importante fazer uma boa edificação do seu patrocinador ou seu app que vai te ajudar nessa chamada e isso asegura que a chamada 3 comece no horário marcado como prova de respeito e valor ao tempo do experto e também que o seu prospecto permaneça numa atitude correta isto é o importante lembre-se o sucesso da chamada depende 95% da edificação previa e 5% de informação ao decorrer da chamada quando faço feito essa edificação para que se genere aquele respeito aquela autoridade e aquela confiança o experto pode ser um líder de equipe um sin líder uma associação gratuita sem necessidade de ser um patamar alto preciso que entre antonio eu vou falar assim o convidado não conheço não conhece ninguém a quem você edifique que uma pessoa que já você tem confiança com ele que pode te ajudar é suficiente o mais importante não é a clasificação e sim quando você é capaz de edificá-lo isto queridos é o segredo do negocio sobre todo sobre todo para quando uma pessoa anda vamos falar assim precisa ajuda porque ela nas chamadas a três vai aprender um monte de coisas a maioria das coisas que a Patrícia aprendeu muitas delas vamos falar assim nem aprendeu tanto em mentorias muitas delas não vou falar na maioria por favor muitas delas ela aprendeu em chamadas a três porque eu dando resposta ela duplicava e eu vou falar para vocês falar em uma chamada a três hoje com a Patrícia desejo que acredite no que vou falar é até mais poderoso que colocar comigo é até mais poderoso que colocar comigo porque ela vou falar assim é eu ela fala como eu ela pensa como eu às vezes pensamos as mesmas coisas no mesmo dia no mesmo momento será que tem um Wi-Fi mental e ela pegou a minha seña e ela sabe o que estou pensando porque eu ia falar dela visto e ela a mesma coisa compreendeu é impressionante e defendemos o negócio do mesmo jeito e ela te e ela te explica o negócio super bem vou falar a Carol as melhores não quero que ninguém fique xumente por favor mas as melhores apresentações das melhores apresentações que eu vi de Incruises son feitas por Carol como ela explica como ela de verdade faz comprender o negócio de uma maneira simples de uma maneira não sei verdade nem eu tinha pensado nisso assim então que acontece usen essa chamada essa edificação e essa chamada 3 para fazer que os seus prospectos teñan a prova e acrediten nas pessoas que estamos dentro do negócio porque se confían en nós depois elas vão nos valorizar e vão conectar dentro de uma chamada dentro de uma mentoria sabe qual é o segredo de por que esta sala tem 40 pessoas hoje adentro é porque Patricia vende estas mentorias como se fosse anda dia 11 de setembro 11 e 11 obrigado criador tudo bem continuamos então que acontece é porque Patricia vende gente que eu sou muito de números é porque Patricia vende estas mentorias como se fosse a salvação e a extinção da terra eu não sei que ela vende mas ela vende muito bem muito bem muito bem eu não estou desmerecendo é necessário são boas obrigado não está na informação da chamada não está na informação na chamada está o que você vai falar sobre a chamada se você não consegue colocar não hoje porque talvez o equipe de vocês hoje ainda não é tan grande quanto vai ser se você em algum momento da sua carreira pensa que não está conseguindo que as pessoas conectem com o sistema não se conectem ao sistema não assistam às presentações não assistam às mentorias eu vou falar para vocês você está falhando no valor do que você tem valor a edificação se estaria falhando nisso esse seria o segredo quando e vamos ir terminando por aqui queridos quando começamos na pandemia e praticamente no sistema estávamos 4 4 certo patrícia estava maja a elena quando quando estava porque ninho sempre estava no começo e começamos a fazer ligas a 3 fizemos mais de 125 cadastros pessoal em menos de 75 dias e eu vou te falar uma coisa esses 125 cadastros foram 300 chamadas a 3 assim uma atrás de outra uma atrás de outra a chamada a 3 entra dentro da apresentação sempre a mesma coisa sempre para outra apresentação sabem que eu faço quando alguém faz uma chamada comigo e se você pelo exemplo alguém pide imagina que estou falando com com a lei e a Dani directores ou com Carol pelo exemplo com a Helena se alguém pide uma chamada a 3 com vocês vocês vão se conectar vão conhecer a pessoa vão falar do que tem que ser falado vocês vão sentir nesse momento depende da pessoa mas tem uma coisa sempre quando acaba a chamada qual é lançar para uma apresentação onde tenha mais provas sociais lançar para um treinamento onde tenha mais provas sociais sempre quando alguém pode voltar a edificação depende do caso quando alguém me apresenta a mim sempre veo que a pessoa está compreendendo dou uma segurança porque eu já comecei benvinda acredita na patrícia sempre edifico algo sempre agora dias atrás conversamos com Nelly bom dia querida tudo bem tudo bem como você está parabéns estou começando o que eu di para Nelly primeiro edifiquei a patrícia segundo falei do manual do networker falei do gopro e falei de manterse no sistema certo Nelly pode dar aqui um ok certo que falei isso certo e não mais não precisava eu falar de mim nenhuma história simplesmente foi está pelo caminho certo está compreendendo quanto mais compreenda mais vai gostar seja paciente com você só continue avançando conecta no sistema sempre conecta e leia isto agora começamos com Elisa en Angola ontem fizemos uma chamada 3 cadastro e direta de carro perfeito o único Elisa benvinda ta 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 Elisa dica fundamental sempre conecte no sistema o sistema vai te manter crescendo e viva e veja este outro vídeo certo não está Carol aí não vejo ela para me corroborar isso sempre a mesma coisa sempre 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 a mesma coisa conecta o sistema confia na Carol leia este livro ou veja este livro ou veja este vídeo sempre sempre damos algo a pessoa con que ela continuar absorbendo con que ela continuar entendendo e aprendendo e suetudo aprendan a edificar a fazer llamadas a 3 e a vender o sistema isto que temos aqui tan preciado e valorado que isto é o que vai te fazer o negocio para poder terminar se vocês são capazes de ser bom en isto do jeito que você se convirta em um recrutador em um super recrutador cadastre uma repita cadastre outra repita cadastre outra sempre a mesma coisa assim como cadastra uma cadastra dez assim como cadastra dez cadastra treinta só é repetir só é um um processo de disciplina e de foco não tem mais se cadastrou uma vai cadastrar duas é a mesma coisa não é fazer coisas novas é fazer coisas velhas melhor simplesmente ir afiando isso mas é simples se vocês aprendem a fazer isto e a vender o sistema vou falar umas palavras do meu patrocinador você pode chegar a ver os directos sem fazer apresentações e sem dar mentorias se vocês faz melhor porque queremos líderes fortes e lindos como vocês e preparados dando exemplo mas o meu patrocinador ele falou inúmeras vezes eu nunca apresentei o negocio porque sempre tinha um sistema que apresentava e eu dou mentorias como ele fala e ele fala assim e ele fala não são as melhores eu conecto porque quero conectar mas outros dan melhores as mentorias mas ele é o número um em uma coisa em vender o sistema ele sempre vai falar já é muito melhor o sistema o equipe ele sempre edifica isso sempre edifica isso e quem conhece ele compreende isso se vocês vou repetir isso se vocês se tornam super recrutadores compreende no poder de edificar e mostrar a prova social e vende esse sistema vende os líderes as pessoas vão quererse conectar aqui elas vão quererse conectar só uma pessoa não se conecta quando ainda não compreende quanto é a gana se conectando é por isso que não se conecta se vocês são bons vendendo o sistema aí um cruz vai dar super certo para vocês é mais vocês vão saber e descobrir os segredos do multinível é isto sei que parece parece muito simples sim não tem mais agora fazer requer de fazer requer de praticar não tem medo de agar practiquem 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 quando alguém parece que você está perdendo ele que será que eu fiz agado tranquilo o funil é assim de cada dez cinco vão ver três vão ter interesse um vai cadastrar ou seja tem um funilamento tem um número de pessoas que simplesmente ou não são para o negócio ou não são para agora talvez entran daqui a um mês ou talvez entran daqui a três meses eu fui eu fui esse depois eu não entrei em 2016 iniciei em 2018 o negócio era para mim pelo amor de Deus sim amo o negócio só que não era meu momento mas o meu patrocinador foi muito bom em me dar um acompanhamento em estar aí cada mês cada mês e meio dando um oizinho como você está meu irmão acordei pensando em você ele falava coisas assim ele é muito ingenioso para o acompanhamento então queridos dou a palavra novamente para a Patricia obrigado pelo cariño parabéns pela apresentação de hoje superaram 57 pessoas os convidados é o único trabalho é o maior trabalho e depois o acompanhamento continuem assim e vamos fazer um mês de setembro mágico aproveitem a promoção que temos que sei que a Patricia está super valorizando e super vendendo para vocês e é para aproveitar porque é única e queridos próximo domingo para vocês tá bom amo muito vocês um beijo e até a próxima tchau tchau gratidão Antônio exatamente isso e você sabe que essa coisa de edificação o valor é o valor que tem para mim mesmo não é assim ai né é uma eu estou fazendo que não é o que eu sinto e eu quero deixar assim bem claro para vocês é que eu realmente sinto não é quanta gratidão eu sinto e se a gente tem alguém para ensinar a gente não é muito mais fácil de aprender do que aprender sozinha não é então assim quanto eu vendia para a Helena Helena a mentoria eu ganhei uma mentoria com o Antônio vem Helena a Helena nem tinha um ela não vinha não vinha não vinha ai depois que ela chegou o momento dela que ela viu todo mundo perdendo o emprego no Japão ai ela falou será que é isso que a Patricia está falando que eu posso salvar o mundo eu falei você só vai poder salvar o mundo se você aprender se você não aprender você não vai salvar nem você nem o mundo né então você aprenda a gente tem a chance de aprender com o melhor e realmente se eu não falasse para a Helena ela não ia saber né o que o menino fez para mim eu sabia do Tony Robbins para mim Tony Robbins já era super edificado eu já tinha super valor eu falei poxa pera deixa eu escutar essa parte me interessa a pessoa só vai escutar se ela sentir o valor porque qualquer um a gente só vai escutar alguma coisa e a gente sentir valor se a gente não sentir valor ninguém vai escutar nada ninguém vai fazer nada se não tem porquê né então realmente é passar esse valor entender o que nós temos na mão entender o ouro que temos nas mãos se não é jogar pérola aos porcos não é por que que fala jogar pérola aos porcos porque os porcos não sabem o que é pérola eles vão engolir as pérolas não vão fazer dinheiro com aquilo né então depende para quem tem as pérolas se for os porcos eles não vão dar o valor e não vão ganhar o dinheiro que representa e o valor que tem as pérolas né vão engolir então acontece aqui também as pessoas estão aí perdidas e eu sinto que essa informação vale ouro e eu sinto que esse apoio que nós temos vale ouro e eu sinto tanto e que eu falo e se não for aqui vai ser o que eu fico pensando isso se der certo a Incruzes pra você pensa daqui dois três anos você poder assim como eu viver desse negócio né trabalhar de casa não ter chefe não ter funcionário ter uma renda residual que garante uma tranquilidade de uma aposentadoria pra você isso é valioso pra você? se não se der certo a Incruzes o que que você ganha com isso? pensa em vocês e se não der certo a Incruzes o que que você perde? tenha isso claro dentro da sua cabeça porque aí vai fazer você ver a possibilidade de crescimento de desenvolvimento exatamente é só por isso que uns vão pegar essa oportunidade de transformar suas vidas quanto outros vão falar isso não dá certo só que não vai dar certo por isso que falam não vai dar certo e a única diferença entre o dar certo e o não dar certo é o que cada um acredita simples assim só que a gente contribuir com essa informação como a gente contribui com essa informação é o que faz diferença então realmente o valor que eu sinto a gratidão que eu sinto por essa empresa a gratidão que eu sinto pelo Antônio a gratidão que eu sinto pela Marra de ter me apoiado lá no começo a gratidão que eu sinto por cada um dos sócios-membros que agregam na minha vida todos os dias é isso que eu falo pras pessoas que existem que lá fora elas estão se sentindo sozinhas talvez você se sentia sozinha antes da increases só que muitas pessoas como você também se sentem sozinhas na fora né e saber que existe uma chance dela aprender se existisse uma chance de você aprender de 3 a 5 anos e ter uma vida com mais qualidade de ter uma renda em dólar e ter uma uma renda residual se existisse a chance de 3 a 5 anos você aprender você gostaria de saber como? a pessoa fala nossa sim gostaria aí depois que ela gostaria você fala você entende? é simples assim aí ela vai escutar porque ela fala assim puxa eu gostaria assim ela já falou que gostaria então você fala é que é tão simples que às vezes a gente faz uma embandadação no começo fala de cruzeiro pensa como vai chegar falando como que vai como que eu falo tá mais interessado como que eu falo do que fazer pergunta então é compartilhar falar que existe falar o que a gente tem na mão falar o apoio que nós temos agora falar que 200 dólares a pessoa se cadastra e ganha os 95 meu Deus do céu pra começar um negócio pra começar a ter tudo que a gente tá tendo aqui enquanto aprende viaja pela metade do preço enquanto você aprende a faculdade você viaja pela metade do preço daqui a 3 a 7 anos sim ou sim a gente vai mudar de vida sim ou sim a não ser quem desiste aí não quem desiste não chega em lugar nenhum se eu quero ir pro Japão eu desisto em Los Angeles eu não vou chegar no Japão entende? eu vou chegar no Japão se eu quiser chegar no Japão eu vou chegar à borda dessa companhia sim ou sim sim ou sim agora se você vai chegar à borda é só você que pode dizer se você vai comprar suas desculpas ou se você vai persistir até dar certo que até quando? até dar certo Deus não fez passa inteligente passa cabeção todos podemos chegar e o mais lindo desse negócio a gente vai poder chegar junto rebenta me usem na ligação a 3 vocês vão ver que o mais importante da ligação a 3 não é cadastrar o prospecto o mais importante da ligação a 3 é você entender o processo é você entender o que eu falo como eu falo a hora que eu falo prestar atenção nisso só isso que você vai prestar atenção no processo não fale junto tá bom? fique só prestando atenção se você pode ficar quietinho na ligação a 3 e só escutando é esse o seu papel olha que lindo no começo você não apresenta que é a nossa dica não apresenta no começo você só fala do valor e da história só isso você tem que falar do seu porquê e do que da edificação de quem vai falar com ela e quem é a história dela pronto se vocês puderem só fazer isso top aí a pessoa vai assistir a apresentação já com o valor certinho aí eu falo e depois eu vou conseguir uma chamada com a Patrícia que período você é melhor pra você você vai perguntar pra pessoa de manhã de tarde ou de noite aí a pessoa vai falar de tarde então eu vou falar com a Patrícia ver o horário que ela tem a tarde e eu te retorno aí você vai falar assim Patrícia que horário você tem a tarde eu vou falar 13h30 ou 16h aí eu vou falar ela consegue 13h30 ou 16h a Lígia já marcou aqui comigo 15h hoje parabéns Lígia entende? então você vai perguntar o período e vai marcar comigo e você vai ver que você vai aprender mais na ligação a três se você quer acelerar seu resultado é isso que o Antônio falou é o segredo edificação e ligação a três coloque pra falar comigo coloque pra falar com o seu upline coloque pra falar com a pessoa que você queira na chamada a três a edificação nunca é o valor pra pessoa a edificação é pro valor pro prospecto tá bom? pro prospecto entender nunca é pra gente se sentir ou nada não às vezes a pessoa entende errado sobre isso é pra pessoa respeitar pra pessoa ouvir tá bom? e pensar nela mesmo e pensar no que é pra ela pensar queridos vamos ao máximo aproveite ao máximo essa chance de avisar o mundo deste momento a gente tá com um bônus dobrado cada dez sócios já são mil dólares eu já ouvi gente querendo reverter isso pra ajudar mais pessoas também e até ajudar com a própria comissão tem gente que já tá fazendo algumas estratégias a nossa missão é ajudar as pessoas a entenderem quanto mais a gente ajudar as pessoas a entenderem ajudar elas a fazer parte com a gente e tá disposta a mudar de vida vai ser uma egrégora linda que a gente vai formar de mais histórias de superação de mais histórias de sucesso e mais vidas transformadas então o nosso trabalho aqui é transformar não só a sua vida mas transformar a vida das outras pessoas por histórias tá bom? esse é o nosso negócio e a gente vai viajar de cruzeiro e nós nos encontraremos em Valência dia 8 e dia 9 amo estar aqui vocês são meu combustível minha saúde confesso que eu estava com febre ontem à noite mas quando eu estou aqui eu me energizo de estar aqui eu falo que eu fico mais saudável por estar aqui por isso que eu estou aqui porque se fosse cortar cabelo eu estaria dormindo entende? eu estaria dormindo cansada pra me curar dessa gripe mas o que me cura dessa gripe é esse amor o que me cura dessa gripe é estar aqui com o Antônio que sempre está nos apoiando cada dia incansavelmente ele fala comigo todos os dias e isso é uma gratidão que eu sinto uma gratidão tão infinita que eu acho que vocês podem perceber o que eu sinto acho que vocês podem perceber o que eu sinto através das minhas palavras que Deus abençoe a todos a cada um de vocês decidam o que vocês querem na vida de vocês agora porque assim que vocês decidirem falar pras pessoas e colocar na ligação a três vocês vão ver a sua vida transformando e acelerando o seu processo de qualidade de vida de liberdade financeira e de uma vida com mais qualidade tá bom? Deus abençoe a todos nós estamos juntos conte comigo mil por cento eu dou a mão pra vocês eu não vou soltar eu prometo que eu não vou soltar ninguém solta da minha mão porque eu não vou soltar da mão de vocês vamos chegar juntos vamos rebentar juntos vamos ser muito muito felizes e levar essa alegria pro mundo gratisão Patrícia vamos juntos melhoras obrigado meu amor bom dia a todos boa noite